Você está procurando uma placa de captura que você pode usar no seu Xbox Series ou no seu PlayStation 5? Capturar em até 4K e deixar passar o HDR para sua TV ou monitor e que ela não custe mais do que 600 reais? Fica no vídeo que eu vou te mostrar uma placa de captura que tem excelente custo-benefício e que está desbancando as placas mais renomadas do mercado. Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma placa de captura com o melhor custo-benefício do mercado, com certeza. E eu vou falar de antemão aqui para você assistir o vídeo até o final, porque no final dele tem uma surpresinha para vocês. Se você acha muito caro os valores das placas de captura cobrados pela Avermedia ou pela Elgato, saiba que existe uma placa de captura que custa 1 terço do valor dessas placas mais renomadas. E ainda por cima, entrega a mesma qualidade. Eu estou falando da EasyCap 320 ou então da GamerDoc Ultra. Essa placa pode capturar em até 4K, 30fps, deixar passar o HDR para sua TV ou monitor e essa placa de captura pode capturar em Full HD, 1080p em até 240fps. Isso mesmo, essa placa de captura pode capturar até 240fps. Quem tem um Xbox Series ou um Playstation 5 sabe que a maioria das placas de captura não deixa passar o HDR para sua TV ou monitor. As placas que permitiam isso tinham um custo muito elevado, algo aí que passa dos R$ 1.500, fácil, fácil. Muita gente optava então por placas de captura mais baratas e acabava podando as características do seu videogame, impedindo você de usar HDR, por exemplo, no monitor que teria acesso a isso. Isso deixava a imagem inferior para você enquanto você estava gravando sua gameplay ou então fazendo a sua live. Essa placa aqui é como se ela fosse um clone da Avermedia GC553. Só que ela custa R$ 600,00 em média e ela não perde nada na qualidade para as placas mais renomadas como da Avermedia ou da Elgato. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro então aqui a gente vai para o unboxing dessa placa. Ela vem nessa caixa de papelão rígido bem embalada que serve para transporte posterior com o nome dela em cima e as especificações dela embaixo. Assim que a gente abre a caixa, a gente tem um folheto onde tem um número serial para ativar o software dela para fazer capturas e live streamings. Eu nem vou detalhar aqui o software dela porque ele é meio embananado, porque ela também é plug and play e a galera vai usar mais no OBS. Logo abaixo do folheto a gente encontra a placa que tem o nome de GameDoc Ultra, muito bem construída, com as portas HDMI de entrada e saída, conector tipo USB-C e uma entrada P2 que é a cereja do bolo dessa placa aí. Se você tiver problema para capturar o som da sua call para a sua live, saiba que essa placa aqui tem um recurso incrível. Fica ligado no vídeo. Mais a fundo a gente encontra três cabos. Um cabo que permite plugar no seu controle e puxar o áudio do game e da call por ali, sanando aquele problema de não conseguir gravar o som da call do seu jogo ou fazer live streaming com o áudio dos seus amigos que estão ali jogando contigo na call. Segundo a gente tem um outro cabo USB 3.0 para USB-C. E a gente tem por último um cabo USB-C completo, para a galera que tem os computadores mais novos com esse tipo de porta. No final a gente encontra o manual em inglês e chinês bem detalhado, explicado tudo direitinho. A placa não acompanha nenhum cabo HDMI. Agora eu vou falar aqui para vocês essa factory bacana desse cabo feito para tirar o som da call do seu jogo e jogar para dentro da live. Esse cabo tem uma configuração que consiste num plugue que vai na conexão line da placa. A outra ponta você pluga normalmente no joystick e nesse cabo tem uma extensão para você plugar o seu headset. Na placa a gente tem esse furinho aqui, chamado mix, que ele serve para você desligar a captura do áudio da porta HDMI. Mas para que serve isso? Se você quiser gravar o som do jogo mais o som da sua call, a forma mais fácil de você fazer isso é puxando o áudio pelo jack do seu joystick. Porque ali você está ouvindo tudo junto de uma vez igualzinho você estaria ouvindo no seu fone de ouvido. Então certamente se a placa capturar o áudio das duas portas, tanto da HDMI quanto da porta line, o delay das duas portas e do tipo de conexão ia criar uma interferência no áudio e não ia ficar legal na sua live. Por isso que tem essa opção de você desligar a captura do áudio pela porta HDMI. Uma sacada dos caras. Então realmente quem está procurando uma solução para poder gravar a call do seu jogo ali com seus amigos, essa é a melhor forma de você fazer isso. Você só tem que tomar cuidado com os níveis de áudio do joystick, né? Para não dar distorção na hora de capturar o som pela placa. Você vai ter que dosar tudo bem certinho ali. Agora eu vou falar para vocês como é que essa plaquinha aqui captura os jogos e em quais resoluções ela trabalha. Mas antes de mostrar isso aqui para vocês eu ia pedir logo o like. E se você não é inscrito no canal já deixa aí o seu follow porque aqui eu vou dar dicas como essa com frequência. Então segue aí. Essa placa aqui é totalmente plug and play. Só colocar no computador e ele já vai reconhecer, o OBS já vai reconhecer. Inclusive programas que usam webcam reconhecem ela. Então dá por exemplo para você usar no Zoom, no Skype, esse aplicativo aí. Essa placa captura em quatro resoluções distintas e ela não usa uma codificação de imagem agressiva como o Motion JPEG. Normalmente o Motion JPEG deteriora muito a imagem, granula a imagem, né? Da maioria das placas de captura mais básicas. Então eu vou mostrar aqui no OBS as resoluções que ela tem. A primeira resolução é em 4K Ultra HD que pode ser capturada até 30 fps usando o formato de vídeo NV12. Que é um formato de subsampling de Chroma 420. Para quem faz live isso daí não faz diferença nenhuma. Mesmo porque a Twitch usa o 420 para a transmissão dela, né? A Twitch, as plataformas de streaming em geral. Mas eu estou passando essa informação para vocês, para aquela galerinha que gosta de saber exatamente qual que é lá o subsampling de Chroma, etc, etc. A segunda resolução é o 2K e pode capturar a partir de 144 frames por segundo, usando também o formato NV12. Depois a gente tem o padrão de lives Full HD 1080p que pode partir de velocidade de captura a 240 frames por segundo. É isso mesmo que você ouviu, essa plaquinha de 600 reais pode capturar até 240 frames por segundo. Isso é excelente para você que tem um computador de jogo competitivo e você tem um outro computador que você usa para gravar sua gameplay ou fazer sua live. No Full HD ela captura com Chroma em NV12 ou UI2, que nesse caso é um Chroma subsampling 422. E por último ela captura em 720p. E também pode partir de velocidade de captura de até 240 frames por segundo. E além dos outros formatos, dá suporte também ao XRGB, que tem o subsampling de Chroma 444. Em Full HD você também consegue usar o XRGB, mas apenas em 30 frames por segundo. Basicamente você vai usar o NV12 que é o formato de Chroma usado nas plataformas de streaming. Então para a gente que faz live não faz diferença nenhuma, tá bom? Em todos os formatos você pode capturar com um range de cor parcial ou completo. E como eu já falei, a qualidade dessa captura dessa placa não perde nada para as placas de renome. Ela tem um delay ultra baixo, então você não sofre com aquele problema de delay de algumas placas da Elgato, por exemplo. Mas é claro que resoluções mais altas ela injeta sim um delay, mas não é uma coisa tão grande assim, são milissegundos ali que aparecem com atraso no OBS. Mas a maioria das pessoas vai fazer live capturando em 1080p, e aí nesse modo você quase não nota a diferença de delay. Então aqui eu vou deixar para vocês 4 capturas feitas com essa placa, partindo da resolução 4K Ultra HD até 720p. Então aqui eu vou deixar para vocês. Então aqui eu vou deixar para vocês. Então aqui eu vou deixar para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.